A CIDADE NO BRASIL 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 BELÍCIA A CIDADE NO BRASIL 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 O PIOR É QUE EU NEM SEI O QUE FAZER PARA ELA ME DESCULPAR O QUE EU SEI QUE EU SENTO MUITA FALTA DA AMIGURAGEM DELA A CIDADE NO BRASIL 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 Eu preciso falar com você Olha Ela é muito ingênua Eu conversei com ela E ela não sabia que o passarinho Calopsita Tanto faz passarinho com essa pelopsita, ela não sabia que o gato ia comer, ela só queria que eles brincassem juntos, sozinhos, como você e ela, ela era pequena, essas duas eram pequenas, você sabe como que era, eu só falei agora pra ela, ela não sabia, ô Dara, eu percebi agora, você escolheu ficar do lado dela, bom, olha pra cá, vai, olha bem pra minha cara, essa é a última vez que você vai me ver, adeus. Não Melissa, Melissa não, Melissa não é culpa dela, Melissa Não Melissa, Melissa não é culpa dela, a relação dela, eu sei, mas eu acho, mas eu acho que ela é culpa dela, ela é culpa dela, eu acho, mas eu acho, mas eu acho que você vai me ver, adeus. Não Melissa, Melissa não é culpa dela, você vai me ver, adeus. A CIDADE NOVA Se inscreva no canal.